Olá, sou a professora Laura de Filosofia do curso Pré-Vestibular Popular Alternativa e trago uma dica de lógica. Lembrem-se que verdade e falsidade se aplicam às frases que compõem os argumentos. Nenhum argumento vai ser verdadeiro ou falso. Nesse sentido, os argumentos são corretos ou incorretos. Os argumentos serão corretos quando todas as suas premissas forem verdadeiras. E os argumentos serão incorretos quando as suas premissas não forem verdadeiras. Além disso, os argumentos podem ser válidos ou inválidos. Um argumento válido é aquele em que a conclusão segue-se necessariamente das suas premissas.